Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 29 de outubro, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro institui o abatimento de 1,30 avos sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto por dia de falta de fornecimento de água. O segundo cria a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro. Já o último projeto denomina de Rua Mário Adelar Vieira da Silva uma via localizada no bairro Salgado Filho. Em convocação aprovada em plenário, a Comissão de Políticas Públicas ouviu autoridades do Executivo Municipal sobre um servidor que teria proferido ofensas contra vereadores. No dia 29 de outubro, a comissão recebeu o servidor acusado, Paulo Schuster, o secretário municipal de desenvolvimento rural, Rodrigo Meira Barreto, e o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez. A comissão especial constituída para fiscalizar o contrato entre a empresa MacMáquinas e a Prefeitura Municipal realizou cinco oitivas no dia 30 de outubro. Na ocasião, os vereadores sabatinaram o secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Francisco Severo, e quatro servidores do município sobre o cumprimento do contrato por parte da empresa terceirizada. A possibilidade da construção de uma nova estrutura para a unidade de saúde Dom Antônio Reis, no bairro Medianeira, voltou à pauta da Comissão de Saúde aqui na Câmara. Em reunião na Secretaria de Saúde, no dia 31 de outubro, os vereadores discutiram o tema com o secretário da pasta, Francisco Harrison, que se comprometeu em encaminhar o assunto ao prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon. A aplicação do financiamento de até R$ 78 milhões autorizado aqui na Câmara para a melhoria das vias e estradas do município foi fiscalizada pelos vereadores nesta semana. A comissão especial que analisa o tema vistoriou a rua Pedro Gauer, no bairro Perpétuo Socorro. Os parlamentares conversaram com os moradores da região, que relataram dificuldade na mobilidade em função dos buracos abertos pela empresa responsável pela revitalização da via. A Câmara realizou sessão solene para a entrega de homenagens a professores destaques na educação. A comenda Dr. José Mariano da Rocha Filho e o prêmio Paulo Freire de Talentos em Educação premiaram sete educadores que realizaram projetos nas áreas de linguagem, matemática e inclusão social. Veja os destaques no site da Câmara. Você pode acessar essas e outras notícias em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 Obrigado.